Olá pessoal, meu nome é Brau, sou engenheiro civil e gostaria de parabenizar o EMBEC por promover o curso de engenharia diagnóstica. Um tema novo no mercado e de extrema relevância, tendo em vista os grandes problemas apresentados nas nossas edificações. Um curso que mesmo antes de terminá-lo já aparecem serviços a serem executados, clientes procurando. E o aluno mesmo no meio do curso já está apto a fazer listoria, expressão predial, consultorias, auditorias e perícias. O curso tem professores renomados que trazem até nós experiências vividas em todo o Brasil. Então parabéns EMBEC.